Música Presidente, como é que o senhor enxerga essa obra? A gente acompanhou desde o Mercado do Peixe até aqui, é padrão de qualidade, como é que o senhor vê? Olha, uma obra extremamente importante, uma obra de requalificação, de reestraturação O bairro do Vermelho aqui é o bairro mais boêmio, um bairro com atividade cultural enorme E merecia essa atenção especial por parte da Prefeitura Eu estive aqui ontem de manhã pessoalmente, andando, caminhando sozinho Realmente fiquei impressionado com o serviço de qualidade que foi feito A obra, o compromisso que a Prefeitura teve de requalificação do ponto tão importante para a nossa cidade Então está de parabéns à Prefeitura, está de parabéns aos moradores do Rio Vermelho Que há tanto tempo esperavam por essa requalificação O seu projeto Parklet, dá para encaixar aqui? Eu acho que dá, aquele projeto está em toda a cidade A primeira amostra é a cena do Tancredo Neves Foi o que a cena ficou desenhada pela Secretaria Municipal a semana E também com a Fundação Mário Lava Ferreira Acho que são espaços de convivência, espaços urbanistas Que a gente tem que aproveitar e implementar na nossa cidade É levar, qualificar a nossa cidade Estava conversando agora com o secretário Paulo Souto Ele me comentando as dificuldades para fechar as contas Senhor, enquanto presidente, como é que o senhor está vendo? Dá para fechar as contas nesse ano que vem? Como é que o senhor enxerga o futuro? Primeiro, muita cautela O país atravessa uma crise enorme A gente não sabe quando é que acaba essa crise Então é muita cautela, muita paciência Muita tranquilidade na hora de fazer o orçamento Não contar aquilo que pode vir no futuro E sim o que tem em caixa Então o secretário Paulo Souto tem uma larga experiência O prefeito da Seminete tem feito o dever de casa desde o início E não tenho a menor dúvida que na mão do prefeito Na mão do secretário Paulo Souto A prefeitura pode ter até algum tipo de dificuldade momentânea Mas não passará perto